Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre uma série que muita gente tá me pedindo. Ela é um lançamento do final do ano passado e tem um casal lésbico que tá enlouquecendo as fãs. Mas deixa eu fazer um combinado com vocês. Eu vou contar um segredo e se esse segredo vale a pena, vocês deixam o seu like, tá bom? A verdade é que não é só uma série, são 10. E eu tô doida pra contar tudinho pra vocês. E aí, meu segredo valeu o seu like? Eu vou começar com A Origem de Tudo, que foi em 2015, na Noruega. Pois é, a gente nunca escuta falar nada sobre as produções audiovisuais desse país. Mas olha, a série Scam veio com tudo pra mudar isso a nível internacional. Já que foi considerada uma das maiores séries de TV da atualidade. E já se espalhou pelo mundo inteiro, galera. Vocês vão ver logo. Hoje em dia, Scam já tem remake nas versões americana, francesa, italiana, espanhola, holandesa, alemã com o nome do Hulk e belga com o nome WTF. Fora os países que estão reexibindo as versões já existentes. E também tem alguns países que estão pensando em fazer remakes também. Se eu não me engano, todas as versões foram feitas em 2018, no ano passado. E tem entre uma e três temporadas. Apenas a versão da Noruega, que tem quatro temporadas e terminou em 2017. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho mais uma surpresa reservada pra vocês, tá? A série comparada à famosa Skins. Quem lembra dela? Gente, eu era totalmente apaixonada por Skins. Eu vi todas as versões. E quando terminou tudo, eu fiquei arrasada. Aquele seriado era maravilhoso. E a história de Scam é bem semelhante. Ela segue um grupo de adolescentes que tá passando pelo ensino médio. E aí tem que lidar com todas aquelas questões que se passam nessa época. Como preconceito, socialização, descoberta de sexualidade, relacionamentos, transtornos psicológicos. E, claro, muito perrengue que eles vão passar. O diferencial é que cada temporada vai focar em um personagem diferente, mostrando a história contada a partir do seu ponto de vista. Então vai dar pra se aprofundar bastante na vida de cada um. Uma curiosidade é que Skam quer dizer vergonha em norueguês. Então, é como se fosse cada temporada contando as vergonhas de um personagem diferente. Outro diferencial muito legal que vocês vão amar é que o seriado tem muito conteúdo interativo. Pra vocês terem noção, eles criaram perfis em redes sociais reais pros personagens. E eles ficam realmente atualizando e postando coisas lá como se fosse a vida real. Como se os personagens realmente existissem. E aí se, por exemplo, na série tá rolando uma festa quarta-feira às três da manhã. Aí os personagens, por acaso, postam uma selfie nessa festa. Essa selfie vai às três da manhã da quarta-feira do mundo real para a rede social do personagem. Então, tipo, os fãs ficaram muito loucos com isso porque a série fazia atualizações a qualquer momento e sem avisar nas redes sociais. E aí, tipo, era sempre uma surpresa. Então teve galera deixando de ir pra escola porque queria ver as atualizações em tempo real, não queriam perder nada. Teve gente colocando alerta. Nossa, foi uma loucura quando eles lançaram isso. E o melhor de tudo é que quem acompanhava fielmente essas atualizações podia conseguir pistas dos próximos episódios. E interagir com a galera da série. Incrível, né? Acho que eu sou um pouco suspeita pra falar porque a minha websérie também era interativa. Eu amo conteúdo interativo. Eu acho que todos os programas deviam ser assim. Se você ainda não conhece a minha websérie, é uma websérie lésbica simulando um reality show, entre aqui, clica aqui no card que você vai conferir a primeira temporada inteira gratuitamente aqui no canal. Bom, mas voltando ao assunto, tudo isso transformou o Scum em um fenômeno na Noruega, levando até um quarto da população do país a assistir regularmente a série. E mesmo depois do fim das temporadas na Noruega, os fãs continuaram pedindo mais conteúdo e mais conteúdo até que a equipe decidiu postar mais vídeos, vídeos extras, os chamados bloopers, mostrando não só os erros de gravação, mas também várias cenas do bastidores muito legais. E, gente, esse sucesso foi tão grande que em alguns episódios chegaram a ser exibidos até aqui no Brasil gratuitamente em eventos no Rio de Janeiro e São Paulo. Já deu pra perceber que Scum é um programa nada convencional, né? Mas além de ser uma experiência multiplataforma, parece que ela também virou conteúdo de ensino médio na Suécia. Eu imagino que os alunos de lá devem estar especialmente felizes em irem pra escola agora, né? Mas agora chegou a minha hora de fazer vocês felizes, porque eu preciso contar que várias dessas versões têm personagens LGBTs, inclusive como protagonistas. Vão rolar vários tips lédicos, como Nora e Eva, Vilde e Eva, Shai e Megan, mas o principal, que tá dando assim o que falar nas redes sociais, tá estourado, é Cris e Joana. A temporada que foca nelas é a segunda da versão espanhola e ela lançou no mês passado, então ainda dá tempo de vocês acompanharem de perto, os episódios ainda estão rolando. A Cris é uma garota popular que ama festas e nunca se apaixonou por ninguém. Já a Joana é uma aluna nova, que tem um estilo bem diferente e tá sempre sozinha. As duas fazem aula de literatura juntas, mas elas só vão começar a se aproximar realmente no dia de uma festa de aniversário de um colega em comum. Então a gente vai acompanhar esse momento que a Cris tá explorando uma atração sexual por uma garota e também vamos explorar o desenvolvimento do relacionamento dela com a Joana. Scum Spam pode ser acompanhado através do site oficial, além do canal do YouTube e também da própria emissora. Eu vou deixar aqui na descrição os links oficiais que eu consegui encontrar, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam Scum e se sim, qual a versão que vocês já viram, qual que vocês gostaram mais, qual que vocês acharam que nem deviam ter feito. Pra quem curtiu a série e acha que oito versões ainda é pouco, eu tenho uma ótima notícia. O mesmo canal televisivo que lançou Scum lançou também uma nova série teen que também tem seus momentos lésbicos e também tem conteúdo interativo com os fãs, tanto por redes sociais como pelo próprio canal da emissora. A série se chama Love Lag, o seriado de humor sobre questões adolescentes. Segue uma garota chamada Gun Hill que acabou de sair da casa dos pais e se mudar pra uma república no norte da Noruega pra engraçar na sua nova faculdade. A saga dela é tentar se encaixar nesse mundo totalmente novo e diferente do que ela tá acostumada. Pra piorar a sua situação, a jovem é bem estabanada e bem criançona também pra sua idade, o que faz ela se distoar totalmente dos outros adolescentes. Love Lag está atualmente na segunda temporada e quem resolveu assistir vai poder se deliciar com as paisagens maravilhosas e paradisíacas da Noruega. Bom, o vídeo de hoje ficou por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado também do novo cenário aqui do canal que é o primeiro vídeo com ele e eu tô amando. Me fala o que vocês acharam aqui no comentário, tá bom? Se você quer mais temas como esse aqui no canal, não esquece de deixar o seu like pra eu saber que você curtiu. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu deixo terça, quinta e sábado aqui, ok? Aproveita e me segue lá no Instagram porque eu sempre aviso quando tem vídeo novo e também porque tem umas surpresinhas vindo por aí, tá bom? Um beijo e até logo!